Cinco perfumes importados que custam pouco, mas valem muito a pena. Fragranças, galera, que realmente entregam muito mais em relação ao que é cobrado aqui, beleza? Pra saber quais são esses perfumes incríveis, que tem um preço muito barato, fique até o final deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama dar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Aventus, pois é, um dos melhores perfumes importados de todos os tempos e pra mim também um dos meus preferidos. E aqui a gente tem um inspirado de muita qualidade e também, galera, num preço super barato, assim como nós estamos falando aqui no tema do nosso vídeo. É só ele focar direitinho pra vocês verem aqui, ó. Olha lá, focou, gente. Essa marca aqui, pra quem não conhece, é a Galaxy Concept, tá? Uma marca árabe de muita, muita qualidade, que trabalha com fragrâncias na concentração eau de parfum. E além de tudo, os perfumes têm uma similaridade muito boa. Essa fragrância aqui, por exemplo, vou até borrifar aqui pra matar a saudade, ó. Uau, uau. É um inspirado de muita qualidade no Creed Aventus, à lá a inspiração de Aura Mine, tá, gente? É claro que no perfume Aura Mine a gente tem um desempenho melhor, uma qualidade melhor. Porém, em termos de similaridade, esse perfume aqui atende super, super bem, beleza? Na minha pele, a fixação em torno de umas 7 horas, de 7 a 8 horas mais ou menos, projeção de 1 hora e meia, 2, moderada. Ou seja, um desempenho muito bacana, similaridade bem satisfatória e custa em torno de R$95, R$99, tá? Muito top, gente. Vale realmente muito a pena conhecer, beleza? Continuando aqui, eu trouxe um perfume agora que tem um preço muito acessível. Na última vez que eu olhei no site da Guioniche, estava custando R$41,00, gente. R$41,00, tá? Estou falando do Eyesense, o Noir Jam. Esse perfume aqui, gente, ele é inspirado na fragrância Dracar Noir, que está aparecendo pra vocês aqui no canto, tá? E olha só, gente. A apresentação dele é bem bacana. A caixinha dele é super legal também. Vem com uma tampa bem reforçada, ó. O borrifador dele também é muito bom, tá vendo? E, gente, o preço é super barato. Esse perfume aqui é super indicado para presentear no dia dos pais. Pra quem gosta de uma fragrância com cheiro de barbearia dos anos 90, cheiro de barbershop, esse perfume aqui com certeza vai te entregar uma vibe mais ou menos próxima a isso. Eu achei excelente o custo-benefício dessa fragrância. Realmente está valendo muito a pena esse daqui, pessoal. Continuando, então, temos agora mais um perfume da Galaxy Concept, que é o Famos Man, esse cara aqui, ó. Vocês estão vendo? O frasco desse perfume, galera, é lindo, lindo demais. Dá uma olhada na apresentação dessa fragrância. Também custando em torno de 90 e poucos reais. Esse perfume aqui é inspirado na fragrância 212 VIP Black. Realmente um perfumaço, uma fragrância fantástica pra você usar à noite, pra um encontro romântico. Perfeito pra esse tipo de ocasião. Tem aqui uma pegada alcoólica e também esverdeada, energizante, diabicinto, com notas de lavanda e uma base ambarada, quente, adocicada. Perfumaço vale realmente muito a pena você conhecer. Deixa eu sentir ele aqui, ó. Uau, uau. Galera, perfumaço. Vale muito a pena conhecer, tá? Romântico, sensual e também um eau de parfum na casa dos 90 reais. Eu trouxe uma seleção aqui de perfumes baratos, gente. Perfumes que custam pouco e realmente são muito gostosos, tá? Indico mesmo pra vocês aqui. Continuando, então, nós temos aqui o perfume Extreme Woods, também da Galaxy Concept. Esse daqui é inspirado no Bulgari Wood Essence, tá? Fragrância muito top também. Um perfume que segue uma vibe mais amadeirada, com um certo frescor também. Deixa eu borrifar isso aqui na mão, ó. Uau, uau. Galera, fresco nessa abertura, um toque bem cítrico, com bastante madeiras e toques assim esverdeados, florestais, sabe? Maravilhoso, gente. Que perfume diferenciado. Pra quem busca um amadeirado com frescor, precisa conhecer essa fragrância aqui. É um perfume um pouco mais formal, uma fragrância um pouco mais executiva, perfeita pra você utilizar no trabalho, em momentos assim no dia a dia. Versátil, assinatura, de fato, recomendo muito pra vocês. E pra finalizar a nossa lista, esse daqui é um perfume com um preço super baratinho pra quem gosta do Silver Scent. Silver Scent não é segredo pra ninguém. É um perfume muito conhecido. Hoje ele tá na faixa de uns R$200,00, no tamanho de 100ml. E aqui a gente tem uma opção na casa dos R$50,00, galera. Preço realmente muito barato. E olha, o perfume é muito bom em similaridade. É uma fragrância da marca La Rive. A gente sabe que a La Rive trabalha sempre muito bem no quesito similaridade, né? E nesse caso aqui não é diferente, galera. Um perfume realmente que traz uma similaridade muito satisfatória. A performance dele também é muito boa, tá? Em torno de 7 horas aí, de 6 a 8 horas na pele. Realmente top. Projeta, fixa muito bem, tem similaridade e o preço é super em conta. Essa foi a minha lista, pessoal, com 5 perfumes importados, tá? Que custam pouco, mas valem muito a pena. Fragranças realmente que entregam boa similaridade, entregam aqui elogios, tá? São perfumes muito agradáveis, muito gostosos, num preço super acessível. Espero que você tenha gostado dessa lista. E agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa seleção. Que perfume você recomendaria também, que tenha um preço acessível. Que você comprou e deu certo. Comenta aqui, eu tô ansioso pra saber o que você pensa sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!